Fala galerinha! Tudo bom? Lembra de onde a gente estava, né? Aqui no núcleo Cabuçu, na Serra da Cantareira. Pra quem está chegando agora, esse vídeo é a continuação do outro, tá? Você que descobriu o canal agora, dá uma olhada uns 3, 4 vídeos pra trás aí pra você entender, saber o que está acontecendo. E pra galera, a gente estava devendo fazer a trilha da cachoeira, aqui na Cantareira, né? No núcleo Cabuçu. Então vamos seguir pra essa trilha aí, que é uma trilha bem bacana, tomar um banhozinho de cachoeira aí. Bora com a gente! Bora! No começo dessa trilha aqui, ó, tem o recanto do bugio. Desce ali até a água ali, ó. Desce ali pra mostrar pra vocês. A gente está meio que no inverno aí, né? Final de inverno, né? É, no verão faria mais animado. É, está tudo com pouca água aqui, a Jô não vai tomar banho aqui hoje não. Bastante lama, ó. Vamos ver se a água é geladinha aqui. Olha, galera, uma boa quantidade de água aqui, ó. Vem a boa, hein? Uma biquinha aí, que já dá pra se refrescar, né? Água pura, não tem cheiro nenhum. Muito bom, galera. Água boa, viu? Vamos continuar subindo aqui pra cachoeira. E aqui é o início da trilha da cachoeira. Então temos 5km de extensão, 3 horas de percurso, ó. Grande dificuldade. E não é recomendada para aí, ó. Gestante, crianças menores de 13, pessoas com deficiência, problemas cardíacos, idosos, criança de colo. É permitida até as duas a entrada. E aí é permitida a entrada até as duas, porque sabe que se você entrar não vai conseguir voltar. Tem um videozinho aí, né? Que quase que não deu pra voltar, né? A gente foi fazer calçada do Lorena lá na Estrada Velha de Santos. Descemos pelo asfalto e subimos pela trilha. Quase que deu ruim lá, galera. Entramos, é uma trilha de 3km, né? Uhum. Ó, 3km só, hein? Precisa ver como que trilha o rendimento não vai. Mas era muito difícil. A gente entrou na trilha 4 e meia da tarde, né? Então, esse é o grande problema que tem gente. Lá vai. Que gosta de chegar nos lugares do meio-dia. Lá vai. Agora, dias que você chega cedo no lugar, não tem esse perigo. Sim. Mas com o Ronald é meio perigoso. É, e que, enfim, saímos do parque, o parque fechado, não tinha mais ninguém, né? O guardinha olhando com a carinha tão boa pra nós, como só estou esperando vocês aqui, quase 6 horas. Escurecendo, galera. A gente no meio da mata. A plaquinha aqui, ó. Ocorrência de animais peçonhentes, cobras, aranhas e escorpiões. Redobre sua atenção na caminhada. Melhor te voltar. Não! Não, por que voltar? Tem que redobrar muito. Não, olha o tamanho dessa trilha aqui, gente. Passa o ônibus aqui dentro. É que, lógico, trilha a gente sempre fala aí. Tem que prestar muita atenção no chão, né? Vai pular um tronco. Olha o que tem do outro lado primeiro, antes de pular. Não é perigoso mesmo. Mas é uma trilha com bastante gente aí. A gente tem muito uso, né? Então, os animais acabam correndo aí pra mata. É, pelo barulho, né? É, o barulho incomoda demais eles, né? Aí é bem acidente. Quando acontece um acidente mesmo. Porque bicho nenhum vai atacar você. Na verdade, a gente que pisa nele sem querer, né? Ah, galera. Descobrimos por que não pode vir cardíaco aqui, hein? Tente, vem. Aqui ainda tá leve, né? A gente pegou um subidão ali, né? Olha o outro lá pra trás, ó. Que nos espera. Que nos espera. Bastante subida, hein? Ainda bem que a Ju já tá alimentada. Dá pra aguentar mais um pouquinho. E ainda a gente vai chegar lá e a cachoeira não vai ter tanta água, né? Porque a gente já sabe que tá no meio do inverno aqui na época da gravação desse vídeo, né? Chega lá só pra contemplar o que tiver mesmo. Porque água, água, água não vai ter. Mínimo, né? É. A gente já sabe, né? Provavelmente. Chegando no topo aqui, galera. Agora começa a descer um pouco. Agora é uma descidinha. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Começa a descer agora. Meio que ribanceira, né? Mas é uma trilha gostosa de, assim, o ambiente fresco, né? Tá bem fresquinho. Tá um solzinho bom entrando no meio dos galhos, né? Das folhas. Por enquanto não tá tão tenso, como tava falando na placa, né? É, tá bem tranquilo. E os macaquinhos até agora nada, né? Nada. Ó. Será que é? Bugiu é? É, bugiu, ó. Foi só eu falar e já comecei a ouvir. Acho que hoje a gente vai conseguir ver. Tá difícil ver bugiu, viu? Não sei se eles estão cada vez com mais medo da gente e fogem, né? Ou se cada vez tem menos, né? Que é o mais provável. É, pode ser que tenha cada vez menos, né? É, então. Algumas passagens aqui que a gente passa nos riachinhos, ó. Aí eles preparam umas pontes, né? Pra gente não pisar na água, hein? Tô lá o pé. O riachinho vem ali do meio das pedras. E vai seguindo, ó. Ó, galera. Chegamos no mais um ponto aqui, ó. É, eu acho que é o meio da trilha aqui. Eu olhei no GPS aqui, a gente andou mais ou menos uns dois quilômetros aí, dois e pouco. E tem uns banquinhos aqui, ó. Ah, é muito bom. Olha que louco já que tá ficando aqui. Aí falando aqui da bananeira, ó. Originária da Ásia. Tudo veio da Ásia, né? Banana, eu falei no outro vídeo, bambu, né? Pra mim a banana não era. A banana era daqui, mas não é. Olha só. Vivendo e aprendendo. Olha só. Olha a água, galera. Dá uma olhada nisso. Essa areinha branca no final, ó. Olha. E vai seguindo assim, ó. Tem uma pontezinha aqui, ó. Pra passar. Já dá pra se refrescar aqui, hein. Se você precisar lavar uma cabeça aqui, tem peixinho, amor. Tem, né? Da hora, galera. A Ju tá indo lá já, ó. Não vai fazer pausa pro lanche agora, não? Não, daqui a pouco. Então vamos seguir, né? Nossa, esse lugar é gostoso pra descansar, hein. Ah, pessoal. Trilha é bom demais, viu? Ainda mais essas trilhas assim, mais desertas. Esse núcleo aqui é muito tranquilo, viu? Se tiver 10 pessoas aqui dentro. E não é porque tá na época de pandemia, não. É esses núcleos aqui, o Cabuçu. Engordador e o Cabuçu. Acho que é os mais tranquilos, né? Aí tem o Pedra Grande, já é mais movimentado. Porque é bem perto de São Paulo. Tem o Águas Claras também. É mais ou menos. Porque ele tem entrada por Mariporã e tem entrada por São Paulo. Então a galera se encontra lá em cima, né? Ah, galera. Tamo no meio da trilha aqui. Mas é só subida, hein? Olha lá, ó. Vai subindo. Subindo, subindo. Ó, só subida ali, ó. Vocês tão vendo o morrinho ali? Dali já desce de novo. E o resto é subida. E aí, Ju? A Ju não tá conversando mais? Tá faltando fôlego? Ou anda ou conversa? Ou anda ou conversa, né? Trilhazinha de 5 mil metros aí, mas vale a pena. Ai, gente. Depois de muito sofrimento. Até que a gente achou que fosse pior. É, não tá tão ruim não, né? Só o começo lá que tava meio zoado, né? É, tem umas rampinhas. Acesso à cachoeira. Vamos. E acho que tá chegando, hein? Geralmente é assim. Sobe, sobe, sobe. Quando chega perto da cachoeira, desce, 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 né? Chegando, gente. Olha o barulhinho. É, já dá pra ouvir aqui. Acho que é uma cachoeira pequena, né? A gente já sabe. A cachoeira eu não posso. É. Olha. Bacaninha até, né? É. Cachoeirinha básica aí. Bem legal. Faz contemplação mesmo, né? Na época do ano aí, não tem muita água. Então, toda essa caminhada aí, galera, pra chegar nessa cachoeira aqui, ó. Cachoeira do núcleo Cabo Sul. O núcleo de Guarulhos. Ela é bacaninha, bonita. Tá com pouca água aí porque tá no inverno, né? É bacaninha. É isso aí, galera. Então, vira um pedacinho da cachoeira aí, né? Sabe o que aconteceu? Acabou a bateria do celular, galera. Tivemos que descer tudo de novo agora no final, né? E aí o celular da Ju tinha ficado no carro. A gente foi até o estacionamento e subiu aqui, que é o finalzinho, quando volta da trilha. O finalzinho aqui na barragem. É a barragem de Cabo Sul. Ela é datada de 1908, galera. A gente tá em cima dela aqui, ó. Virar a câmera do celular aqui pra mostrar pra vocês. Olha que legal, pessoal. Então, dá pra passar em cima dela, ó. É o muro de contenção aqui. Aí tem toda a represa, ó. As bombas ali embaixo. E ali é a tubulação que puxa a água, né? Mas olha, galera. Como que tá aqui, ó. Tá bem vazio, né? Zero de água. Eu vou mostrar o ladrão dela ali pra vocês depois, que é onde passa a água. Nossa! Dá até tristeza, porque não tem água nenhuma. Seco, seco demais. Aí fica em cima. A gente consegue passar aqui, forma tipo uma ponte. E aqui pra cima o acesso tá restrito, ó. Que é uma área em recuperação. Então a gente pode vir até aqui. Daqui pra frente não pode passar mais aí. Porque tá tudo degradando, né? A natureza, né? Todo mundo já sabe aí, né? Mas olha que bacana. Você consegue passar. Isso aqui chega quase que na tampa ali em cima ali, ó. A água chega ali. Quando tá cheio, a gente vai andar até ali e mostrar a parte do ladrão dela. Então ela enche, né? Toda a represa lá enche. Enche, 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 ó. E passa por cima dessa mureta aqui. Quando vai transbordando e sai aqui desse outro lado aqui, ó. Que é o ladrão, né? O escape. Ó, sequinho. Dá pra jogar um futebol aí. Água nenhuma. Então é isso aí, pessoal. Ficou aí pra vocês a cachoeira do Núcleo Cabo Sul. Essa daqui ela é um pouco mais pesadinha a trilha. Mas aí não tem outro vídeo atrás que vocês vão ver que tem umas trilhas mais leves por aqui. É, quem tá chegando nesse vídeo aí, como eu falei no começo, volta no vídeo anterior lá. Que você vai ver que parque gostoso esse aqui. Do Núcleo Cabo Sul, né? Serra da Cantareira. Essa trilha de hoje, 5 quilômetros, mas vale muito a pena, né? Muita beleza. A cachoeira não é gigantesca, vocês viram, mas pra contemplação é fantástica. A trilha fantástica. Muito bom mesmo. Então é isso aí, meus queridos. Até o próximo vídeo aí. Até a próxima. Um abraço.